Depois de não sei quantos meses, está sim confirmado novos episódios de One Piece na Netflix. Dessa vez, por incrível que pareça, não é teoria, não é especulação, a data para os novos episódios de One Piece dublado na Netflix foi confirmada e eu vou revelar para vocês essa data aqui no vídeo. Inclusive, também foi confirmado quantos episódios estarão sendo lançados nesse novo lançamento. Então, se você está curioso para saber se vai ser apenas um arco ou se vai ser mais de um arco, se vão ser algumas temporadas ou apenas uma temporada. Bom, nesse vídeo eu vou estar dando essa resposta aqui para vocês. Mano, esse é um evento tão épico que eu até estou sem cabelo para... Eu tinha cabelo, né? Agora não tenho mais para noticiar isso para vocês. Demorou muito, muito tempo mesmo, mas finalmente eu posso confirmar para vocês que a data para esses episódios está sim confirmada. E dessa vez, tudo indica que a Netflix não vai adiar. Não é possível que ela vá adiar o mesmo lançamento duas vezes. Eu espero que não, mas até então já temos uma data e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo, se você gosta de vídeos sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve aqui no canal. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades, não esquece, ativa o sino das notificações. E claro, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Renan Rogaciano. O meu Instagram está aparecendo aqui em cima para caso você queira me seguir. E ó, dizem por aí que quem me segue no Instagram acaba ganhando uma surpresa misteriosa. Você quer ver essa surpresa? Segue lá. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, gente, como eu falei no início, foi um longo tempo de espera. Foram muitos meses nessa novela de novos episódios de One Piece dublado. Esse lançamento já era para ter sido lançado há muito tempo, mas a Netflix, na semana do lançamento, faltando apenas algumas horas, acabou cancelando e adiando para uma nova data. Isso fez com que muita gente literalmente cancelasse a assinatura da Netflix. E agora, após todos esses meses, eu estou muito feliz e muito alegre para poder falar para vocês que sim, os novos episódios estão chegando. Então você aí que estava quase desistindo de acompanhar One Piece só pelo dublado, fica tranquilo. Os novos episódios estarão chegando. E eu vou mostrar a notícia aqui para vocês. Como vocês podem ver, o arco de Punk Hazard do anime One Piece será adicionado ao catálogo da Netflix no dia 1 de novembro. E essa notícia aqui foi confirmada pelo portal Netflix BR. E para quem não conhece, é um portal que é um insider da Netflix, que basicamente tem as informações primeiro e libera para o público. Se você não segue essa página, que está sempre por dentro também de todas as novidades de novos lançamentos na Netflix, pode seguir essa página, pode confiar, porque ela sempre acerta. E vai lembrar, essa página aqui não noticia apenas animes, ela também noticia séries e filmes. Então se você usa a Netflix, já segue essa página. Mas enfim, gente, como vocês viram aqui, a data será no dia 1 de novembro, ou seja, falta menos de um mês. Mas infelizmente, essa notícia aqui confirma que nós não teremos One Piece agora em outubro. Mas em novembro, teremos. Infelizmente, outra coisa triste que essa notícia confirmou, é que apenas será um arco. Como muitos haviam teorizando, a Netflix não vai compensar toda essa demora lançando vários arcos de uma vez. Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você viu o vídeo que eu postei na semana passada, que era teorizando que talvez a Netflix, para poder compensar esse período de tempo que os fãs estão esperando por novos episódios, ela iria lançar várias temporadas de uma vez só. Mas não é o que vai acontecer pelo visto até então. O confirmado é que será apenas o arco de Punk Hazard. E vale lembrar que nesse novo lançamento também terá um episódio, como vocês podem ver aqui, vai ser um episódio que vai ter o Goku e outros personagens de outro anime que eu esqueci. Mas basicamente, esse aqui é um episódio filler, mas também um fanservice muito legal. E bem, particularmente, eu gosto muito do arco de Punk Hazard. É nesse arco onde vemos pela primeira vez, né, o Doflamigo realmente agindo como um vilão na história. E poderemos ver também o desenvolvimento de muitos personagens. O arco de Punk Hazard é um arco que eu gosto muito. Inclusive nele, também temos uma melhora significativa na animação de One Piece. Se você for assistir, analisando direitinho cada frame, você vai perceber que a animação de One Piece nesse arco, a partir desse arco, começa a ficar muito absurda. Infelizmente, também como eu já falei, não teremos o arco de Drey Rossa em novembro. Mas também podemos teorizar que talvez a Netflix lance Drey Rossa ou em dezembro ou em janeiro. Lembrando, o arco de Drey Rossa já está dublado. Então, pode ser que ele seja lançado um mês após o lançamento de Punk Hazard ou em janeiro. Mas é basicamente quase certeza que a Netflix vai lançar outro arco. Até porque ela tem que aproveitar esse período das férias do Brasil para estar lançando novos episódios de animes. E é claro que One Piece, que é o carro-chefe, não vai ficar de fora. Então, as expectativas e a teoria máster é que, de fato, a Netflix vai lançar Drey Rossa ou em dezembro ou em janeiro. Assim que a Netflix confirmar essa data, eu vou trazer vídeo aqui avisando. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, não esquece, se inscreve e ativa o sininho. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Está empolgado com o lançamento desses novos episódios? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, você está perdendo tempo. O que você está esperando? Já me segue aqui no Instagram. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Toda semana eu posto várias novidades sobre One Piece e muitos outros animes. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, não esquece de ativar o sininho. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!